As críticas relacionadas à internacionalização do movimento racial brasileiro voltam à tona no mês da consciência negra, mas é imprescindível lembrar que essa pauta tem que ser discutida no plural, sobretudo com países como os Estados Unidos que compartilham conexões históricas. Os Estados Unidos e os Estados Unidos abriam suas supremacias e, em fato, se você olhar a narrativa de criar o repúblico em Brasil e os Estados Unidos, há um pouco de overlap de conceptualização. Uma das principais conexões são as maneiras em que a racial slavery europeia e o colonialismo criaram a racismo anti-black. E no coração da racismo anti-black é que a pessoa negra é inferior. E no coração da concepção de inferioridade é que os negros não têm uma história. A história, embranquecida pelos colonizadores, ganham capítulos diferentes em cada país. E aí sim, as diferenças se fazem notáveis. O conceito racial, por exemplo, varia de acordo com cada sociedade. Blackness is not an individual identity. It's a shared social status. It is a response of the society towards you. The baby is born and the baby is not born black. The baby is not born white. The baby is not born indigenous. The baby is born human. We change what the baby is as they enter society. We racialize them. We racialize them to be black. We racialize them to be indigenous. We racialize them to be white. And let me show you how this, you know this works. Because, just because you're white in Sao Paulo, don't mean you're going to be white in New York. A raiz de todo preconceito começa na desumanização do outro. Nestes casos, é sempre bom lembrar da frase célebre do dramaturgo Terêncio. Eu sou humano, portanto, nada do que é humano me é estranho. I can actually see the mindset of a racist. I can see the mindset of someone who is advocating white supremacy. But just because they are advocating white supremacy doesn't make them less a human. It just means that their ignorance is that which is guiding their perspective. Because ignorance only requires education. Ignorance only requires information. And then it's gone. Daí a importância de meses como da consciência negra, que jogam luz na temática e novas abordagens das questões raciais. We need to have a Black History Month every month, whether it is in America or whether it is in Brazil. Because you shouldn't silo those achievements, the capacity of black people to survive the racial domination and exploitation. You shouldn't just silo that in one month. These are lessons that should be taught in history classes every single month to every single citizen and every single child in these places. tych is that they are also doing that in a biBar not and they have enough neighbors toarth. And they're doing the stressful work. And they're doing the没 and they have enough discount. So they can take care of everything. That means that they can be blogs that they can travel from after the next six months. The benefit of this incident is being met from this. Obrigado.